Esse é o DJ Luan, o mágico dos baile caralho DJ Maninho, o mais tocado no baile linda Filha da filha da puta, ela joga xereca rebola Gostando em cima da piroca, ela gosta que bota, gosta que bota Gosta que bota, gosta que bota, gosta que bota, gosta que bota Jogo, o band do set, jogo, os menopecinha A tropa do 011 vai fuder, fuder, fuder As tropa do 011 vai fuder, só a bucetinha Jogo, o band do set, jogo, os menopecinha A tropa do 011 vai fuder, só a bucetinha Foi no baile do Pantanal que eu deixei alourizada Foi tapar na bunda, soco na costela, beijo na buceta e piroca na cara Foi no baile do Pantanal que eu deixei alourizada Foi tapar na bunda, soco na costela, beijo na buceta e piroca na cara Foi banca sua buceta rajada de piroca Filha da puta, ela joga xereca rebola Gostando em cima da piroca, ela gosta que bota, gosta que bota Gosta que bota, gosta que bota, gosta que bota, que bota Ela gosta que bota, gosta que bota, gosta que bota, gosta que bota, que bota Jogo, o bonde do sete, jogo, os menor pecinha A tropa do zero onze vai fuder, fuder, fuder As roupa do zero onze vai fuder sua bucetinha Jogo, o bonde do sete, jogo, os menor pecinha A tropa do zero onze vai fuder sua bucetinha Foi no baile do Pantanal, que eu deixei a alouriçada Foi tapar na bunda, soco na costela, beijo na buceta e piroca na cara Foi no baile do Pantanal, que eu deixei a alouriçada Foi tapar na bunda, soco na costela, beijo na buceta e piroca na cara Foi banca sua buceta rajada de piroca na cara